Iniciamos a nossa transmissão com mais um vídeo e vamos estar comentando hoje, no vídeo de hoje vamos estar soltando aí um áudio da Natália, comentando como está a vida dela fora do projeto e como está o andamento do acompanhamento da saúde da Natália. A própria Natália vai estar comentando nesse vídeo, já já vamos estar soltando o áudio da Natália dando informações de como anda a vida após deixar o projeto Pai Resgatando Vidas. Mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial para vocês que acompanham o nosso trabalho, que curte o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícias. Vamos estar acompanhando aí o áudio da Natália. Dentro da cabeça da Natália, deixe o seu comentário agora. Você que está assistindo agora, diga o que foi que o cara que tirou, fez o exame, falou que... Como é que está a cabeça da Natália? Deixe um comentário. A Natália está chegando agora para dar... Gente, acabei de vir do médico, tá bom? Estou bem, estou ótimo. Estou usando uma cinta, tá? Estou usando uma cinta para apertar minha barriga. Quero falar para vocês que hoje é uma segunda-feira abençoada. Não, terça-feira, segunda ou terça. Terça-feira abençoada, né? E por hoje é só. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Até a próxima conexão.